Um trabalho de investigação frustrou uma tentativa de resgate do principal líder de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. A elite da polícia paulista estaria em alerta para agir caso a situação saísse do controle. A investigação teria partido da informação de que membros do PCC, o primeiro comando da capital, tentariam resgatar Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, do RDD, o regime disciplinar diferenciado em presidente Bernardes. O jornal Estado de São Paulo publicou que a facção usaria a estratégia de fechar ruas de acesso ao presídio. Homens armados com fuzis e metralhadoras .50 teriam a missão de matar agentes de segurança da unidade e detonariam explosivos para derrubar as muralhas. A ação teria sido orquestrada pela cúpula da facção por temer uma transferência para presídios federais. Marcola está aqui no RDD de presidente Bernardes desde dezembro do ano passado. Ele que, apontado como um dos principais líderes da facção criminosa, veio de Wenceslau para cá com mais 12 presos. O pedido de transferência foi da Polícia Civil num desdobramento da Operação Etos, que descobriu que 39 advogados e o vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos tinham envolvimento com o crime organizado. Ainda de acordo com a reportagem do jornal, a Rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, foi enviada a presidente Prudente e grupos especiais estariam de prontidão para entrar em ação a qualquer momento. Essa não é a primeira vez que uma tentativa de resgate vem à tona. Em 2014, o SBT mostrou com exclusividade o plano audacioso dos criminosos. Com a ajuda de helicópteros e de um avião, Marcola seria tirado da prisão e levado para o Paraguai. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e também com a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, que disseram que ainda apuram os fatos.